Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Esse é o nosso segundo vídeo aí dessa série sobre o Big Linux e vou começar aqui na tela de login pós-instalação. Para quem perdeu assista o último vídeo que eu falo aí o processo de instalação, inclusive, do sistema. Bom, uma coisa interessante é que sempre que você chegar na tela de login do Big Linux, vai ter uma curiosidade em português para a gente. Eu aprendi algumas coisas engraçadas sobre reino animal, sobre astronomia e tal. Agora, por exemplo, está falando que o filme Avatar foi desenvolvido usando máquinas com Linux produtos e programas abertos. Então, cada vez que você fizer iniciar, você tem uma frase ali interessante ali para aprender alguma coisa. Bom, iniciar aqui. Vídeo passado que essa tela de splash screen, né? Essa tela aí do início do KBR está bem bacana. Vou aguardar aqui o sistema carregar. Vale lembrar, pessoal, que eu estou testando o sistema numa máquina virtual. virtual. Não porque eu não instalaria o Big Linux, até o meu objetivo, no curto prazo até, é começar a ajudar também no desenvolvimento do Big Linux. no momento, eu só estou com uma máquina, eu dei meu notebook, que eu podia testar as coisas e essa máquina é uma máquina de trabalho. então, tem todas as ferramentas já, que eu estava dando sobre o Big Linux aqui, e tem todas as ferramentas do trabalho, não é uma máquina que eu teste distribuições para o canal e tal. Então, eu só consigo no momento, até eu comprar um notebook e ir testando as distribuições em máquina virtual. pessoal. Peço ajuda aí, quem tiver um notebook deve fazer doação, professor, só chama aí no Telegram, está aí embaixo, chama no privativo, será muito bem-vindo para a gente ir testando aí cada vez melhor as distribuições, né? E principalmente o Big Linux. o Big Linux. Bom, então aqui está a barrinha até da máquina virtual, estou usando o VirtualBox, mas ele está rodando bem fluido, então dá para a gente testar com muita tranquilidade no ambiente. Vocês podem ver que eu estou usando, entrou aqui o Plasma, né? KDE, a última versão, e estou utilizando uma configuração moderna. Olha que interessante, né? Então, tem aqui a recheira, o gerenciador de arquivos, o central de controle, que é muito bem feito, a gente hoje vai explorar um pouquinho mais. Aqui tem o menuzinho do Big, né? O lançador. aqui é para apresentar o Multidesk Top do KDE, né? Do Plasma, que é algo relativamente novo, né? Então, nessa última versão, e que lembra bastante até do ambiente do Gnome, né? Os próprios desenvolvedores tiveram a inspiração do Gnome, e deixaram isso claro, né? Quando eles fizeram. E nesse ambiente, o agradável é que ele usa o menu global e funciona muito bem, ó, para fechar aqui no canto. Isso daqui te aumenta, por mais que hoje em dia a gente normalmente tem monitores grandes, né? Mas para um notebook é muito bacana, porque aumenta a tela ainda mais, você consegue ter maior espaço, né? Assim por dizer, para você utilizar a tela, principalmente em notebook. Eu não testei com dois monitores, eu normalmente trabalho com dois monitores. Então, eu não sei como ficaria isso em dois monitores, já que a barra, ela ficaria no primeiro, e quando eu jogasse janela com o segundo monitor. Então, eu não testei. Se vocês testaram esse ambiente com dois monitores, deixe nos comentários o que vocês acharam. Até hoje, em distribuições Linux, eu não achei nenhuma que eu conseguisse utilizar a cana ou alguma configuração para que dois monitores fossem um jeito tranquilo de eu gerenciar as janelas. Porque o problema é que é justamente esse aqui, ó. Aqui eu estou gerenciando essa janela. Beleza, está aqui, né? Se eu abro o outro com um monitor apenas, tudo bem. Vai sobrepor aqui e vai carregar o menu desse cara aqui, né? Eu sei que eu estou no menu desse cara aqui. Ok, tchau. Agora, quando você trabalha com dois monitores e você joga essa janela com um segundo monitor, eu normalmente, quando eu maximizo, eu às vezes me confundo, eu fico meio perdido. Então, para notebook, para um monitor só, para mim funciona beleza. Mas vocês deixem um comentário aí, por gentileza, o que vocês acharam. Bom, essa configuração aqui, ela é muito simples. E o legal do Big Linux é que ele é muito fácil. Eu acho que é um dos sistemas operacionais mais fáceis de se utilizar na atualidade, principalmente para quem está iniciando no Linux, tá? Como ele tem a sua base atualmente, o Manjaro, então uma coisa que vocês vão perceber é que vocês vão ter muitas atualizações. Aliás, eu mesmo, eu devo ter aqui bastante atualização para fazer, tá? Eu, atualizações eu vou procurar, porque faz, acho que uns 10 dias que eu não abro, desde o último vídeo. Então, eu tenho certeza que vai ter bastante atualização. Claro, 1 GB de atualização, né? Muita coisa mudou. Então, o bacana é que, por utilizar repositório do Arc, você vai estar sempre com o sistema do Arc não, do Manjaro, né? Mas que usa também aqueles AOR, que são os repositórios para usuários Arc. Para quem não está entendendo o que é repositório, são servidores na internet, onde o seu sistema entra para buscar aplicativos. E esse sistema Big Linux é baseado no Manjaro, né? Já tem sua base no Manjaro, que é a distribuição que tem mais repositórios. Ou seja, você vai ter todo tipo de programa, fica tranquilo. Se você precisa, você usa aí no seu índice, você vai ter aqui. Bom, esse menuzinho, a princípio, até no vídeo passado, eu falei que não me agradou de cara, né? Porque eu meio que me acostumei com o menu do Plasma mesmo, do KDE, né? Mas, com o passar do tempo, eu percebi uma coisa. Que esse menu, ele está muito rápido para você abrir as aplicações e facilita bastante aí no dia a dia, né? Os utilitários, é um menuzinho que está legal. O que o Big Linux traz de bacana? Ele tem esses web apps, né? São mais de 36 web apps de tudo que você precisa. Então, basicamente, você vai ter um sistema enxuto, além do mais que utiliza uma tecnologia de compressão de dados, que otimiza o seu SSD, tá? O desempenho e tamanho de armazenamento. E eu percebi que aqui você tem tudo web apps, que são aplicativos que rodam aí sem precisar você instalar, né? Então, você consegue ter uma série de aplicativos que você vai abrir dentro de uma janela, né? Por exemplo, vou abrir aqui o... Vou pegar aqui o Twitter. No último vídeo, eu acho que eu abri ali no Netflix. Então, ele vai carregar, porém, ele vai abrindo uma janela, tá? Beleza. Aqui em central de controle, que é uma das coisas, vou colocar assim, que facilita mais para o usuário anunciante e é muito elegante. É muito bacana porque tá muito bem desenvolvido, tá muito bonito, né? E me lembra, me lembra um pouco o trabalho de desenvolvimento do Mandriva, tá? Um painel de controle do antigo aí, né? Que vinha lá o Coletivo, o Mandriva, né? Hoje tem o Magéia. Então, é um painel de controle muito intuitivo, aonde você consegue ter bastante informação. E o melhor, como se trata de uma distribuição brasileira, o Big Linux, tá aqui na descrição o link, né? Recomendo que você assista o vídeo anterior. Como se trata de uma distribuição brasileira, tá tudo bem traduzido, tá? Então, tem uma certa facilidade de navegação e tá tudo num bom português. Você consegue localizar tudo o que você precisa com muita facilidade. Então, aqui tem alguns recursos que você pode utilizar, né? Como instalar a versão de kernel, que é algo que muita gente tem dificuldade. O kernel é o núcleo do sistema, né? Ele que vai trazer suporte a drivers mais novos. Saiu, por exemplo, um drive de uma impressora que antes o Linux não tinha suporte, agora dá suporte. Então, você vai ter facilidade para instalar esse kernel novo, dentro de uma série de recursos, né? Instalar drivers e tal. Então, tá tudo muito fácil. E aqui, ó, na seção aqui, ó, personalizar, é onde eu entrei aqui, que você muda os temas. Aqui, em aparência, desempenho e usabilidade, você muda os temas. Então, aqui, tanto o tema de cor, né, ó, você pode mudar. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o entidade aqui. Alguns temas, pessoal, vai exigir que você faça o Google Goff, né? Precisa reiniciar, mas você sai da seção e entra novamente. Olha lá, ele mesmo informou ali que para ter um melhor resultado, né? O melhor é que você saia da seção e entre novamente, tá? Olha que bacana que ficou com transparência, né? Ficou, assim, um tema bem bacana de verdade, né? E, além dessa opção de tema, que você tem vários temas prontos aí, você tem aqui na opção desktop, você consegue escolher entre vários ambientes desktop, né? Eu tô usando esse NextG aqui, que seria a próxima geração, né? Que é essa barra e o menu global e tudo mais. E o novo, o clássico, né, padrão aí, eu vou deixar nesse novo. O que, ao meu ver, seria o padrão aí do Big Linux, né? O padrão da proposta do ambiente. E também informa, né, que o ideal é a gente reiniciar, né? Como vocês podem ver com o tema, ficou bem bonito, né? Com esse fundo transparente, ficou bem bacana, bem visível, né? E esse painel de controle, aí aqui você tem uma opção de desempenho, né? Que você pode reduzir efeitos visuais e melhorar aí o desempenho do sistema. Então, você reduz, né? Ou seja, o visual vai perder um pouco dos efeitos, porém, ele tá no modo otimizado. O que, na minha opinião, ainda continua muito bonito, né? Que vai ter ainda um desempenho melhor. O painel de controle do Big Linux, ele tem muita coisa pra fazer. Aliás, já fica aqui, ó, para o desenvolvedor aí, o Big Bruno, né? Que esse ícone aqui, ele tá mostrando, não tá achando o caminho aí certo da imagem, né? Não sei se foi corrigido, porque eu não fiz as atualizações. Pode ser que já foi corrigido. Bom, tem muita coisa. É um painel de controle extremamente completo, onde você vai ter acesso a muita coisa, como conectar o seu celular, né? A Android, que dá pra você ver a tela do seu celular direta aí no computador. na configuração multimídia, você tem opções de melhorar o som, né? Então, assim, é um sistema extremamente completo. Tem um painel de controle gigante e muito, muito, muito completo de verdade. Bom, pessoal, o que eu tenho dito sobre o Big Linux? É uma distribuição que eu pretendo usar nativamente na minha máquina, assim que eu, pra eu, alguém que quiser doar pro professor, é um notebook pra teste. É um ambiente que eu vou utilizar, né? E, com certeza, apoiar o programa aí, o projeto do Big Linux, porque é um projeto nacional, merece a nossa atenção, principalmente pela qualidade, né? Acredito que, às vezes, a gente valorize muita coisa de fora, né? Muito projeto gringo e acaba não dando o devido valor para os projetos nacionais, principalmente referentes ao universo open source, né? Código aberto. E esse é um projeto aqui, código aberto, incrível, né? Que, com certeza, vocês vão usufruir bastante, né? Utilizar com bastante facilidade. Vai ter um repositório de aplicativos fantásticos, porque ele usa por trás aí o manjar, que vai otimizar o seu ambiente. Tem várias e várias otimizações, né? Que são questões mais técnicas sobre como o seu sistema vai ter um melhor desempenho em SSD, em discos. Só que toda essa parte, eu tô guardando essa parte mais técnica de falar com vocês, porque eu tô marcando aqui uma entrevista com o Big Bruno, desenvolvedor do sistema, pra ele trazer pra gente esse olhar mais técnico aí do ambiente, ok? Então, mais uma vez, fica aí um vídeo a mais do Big Linux. Vou trazer uma série de vídeos, trazendo alguns detalhes. Espero que vocês tenham gostado e utilizem a distribuição. O link tá na descrição, tá? Então, façam bem, bom aproveito aí. E, pessoal, saiu o meu novo livro lá pela editora Casa do Código. Entra lá no site da Casa do Código, da editora, tá? Pesquisa lá o meu livro de certificação Linux. É um livro extremamente atual sobre a certificação 101. Garanto, se você ler o livro e estudar o livro, você passa na prova, na primeira prova, tá? Então, tá lá na casa do Código o livro. É só entrar e pesquisar lá Linux, tá? Eu tenho dois livros de Linux. E esse tá incrível. Ele foi lançado agora, recentemente. Então, recomendo aí que vocês indiquem para as pessoas e também utilizem. Ao pesquisar Linux aqui, vocês já vão encontrar aqui ele.